O que vamos fazer neste vídeo é provar algumas das propriedades do produto escalar, ou também chamado produto interno. E o que nós queremos fazer é algo que muitas vezes vos pode parecer assim um pouco estranho de fazer, ou porque vos parece óbvio demais e portanto acham que não vale a pena escrever nada, ou porque vos parece demasiado abstrato e portanto também não é muito claro o que é que é realmente necessário fazer. E aquilo que eu vos quero mostrar é que é possível deduzir ou provar, ou também os matemáticos chamam de mostrar que certas propriedades são válidas a partir dos certos conceitos mais elementares. Então é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos começar por ver se é verdade que quando eu faço o produto escalar de dois vetores é indiferente a ordem pela qual eu faço esse produto. Ou seja, será que se eu fizer v produto escalar do vetor v por w é a mesma coisa que se eu fizer w produto por v? Chamamos isto, se isto de facto for verdade, então nós dizemos que este tipo de produto é comutativo, dizemos que tem a propriedade comutativa. Reparem que é o que acontece com os números normais, os números reais. Se eu multiplicar 2 por 5 é a mesma coisa que multiplicar 5 por 2. O produto de números reais normais tem este tipo de propriedade. Então o que nós queremos provar neste vídeo, o que nós queremos ver se é a mesma verdade neste vídeo, é se também podemos fazer o mesmo com o produto escalar entre dois vetores. Portanto nós queremos ver se isto aqui é verdade. E como é que nós provamos que isto é igual a isto? Bom, a forma standard é pegarmos em dois vetores genéricos. Vamos supor que v é um vetor de coordenadas v1, v2 e agora podemos tomar tantas coordenadas quanto nós quisermos. O mais normal quando nós estamos no ensino secundário é trabalharmos no plano ou no espaço, ou seja, com duas coordenadas ou com três coordenadas. Então nós para fixarmos ideias vamos fazer aqui com três coordenadas. Mas na verdade nós podíamos fazer isto com quantas coordenadas nós quiséssemos. Isto tudo pode se generalizar para espaços com muito mais coordenadas. Então vamos supor que v é um vetor do espaço que tem coordenadas v1, v2, v3. E agora vamos supor que w é também um vetor do espaço. Só faz sentido multiplicar vetores com o mesmo número de coordenadas. Então vamos supor que tem coordenadas w1, w2 e w3. E agora vamos perguntar-nos quanto é que é v produto escalar com w, ou seja, esta primeira parte. E reparem, quanto é que isto dá? Vamos fazer aqui a amarelo. Reparem, vai ser a primeira coordenada do v vezes a primeira coordenada do w, ou seja, v1 vezes w1, mais v2 vezes w2, a segunda coordenada do v vezes a segunda coordenada do w, v2 vezes w2, mais v3 vezes w3. É assim que nós fazemos o produto interno entre dois vetores quando conhecemos as coordenadas desses vetores. Agora vamos ver o que é que acontece se fizermos ao contrário. Ou seja, vamos ver o que é que acontece se nós fizermos w produto escalar com v. Reparem, agora vamos multiplicar a primeira coordenada do w pela primeira coordenada do v. Vai ficar w1 vezes v1, w1, v1, mais w2, v2, mais w3, v3, v3. E agora nós observamos uma coisa curiosa. Reparem que isto aqui é v1 vezes w1, vai ser a mesma coisa que w1 vezes v1. Estas duas coisas aqui vão ser iguais. E porquê que elas vão ser iguais? Porque aqui trata-se do produto de dois números reais. E nós já sabemos, desde muito cedo, que a multiplicação é comutativa. Ou seja, tanto faz multiplicar v1 por w1, como multiplicar w1 por v1. Ou seja, nós agora sabemos que estas duas coisas são iguais. Eu vou pôr aqui, por exemplo, que v1, w1 vai ser igual a w1, v1, porque, isto aqui é verdade, porque a multiplicação entre números reais é comutativa. Reparem que aqui temos a multiplicação entre dois números reais, que nós já sabemos há muito tempo que é comutativa. O que nós estamos a provar aqui é que a multiplicação entre dois vetores também é comutativa. Nós queremos ver que esta aqui é comutativa e estamos a utilizar factos que já conhecíamos previamente. Então, nós podemos assumir, então, que estes dois são iguais e depois estas duas parcelas também vão ser iguais. E, finalmente, estas duas também vão ser iguais. Então, nós concluímos que, de facto, isto aqui, v, produto escalar por w, é a mesma coisa que ter w, produto escalar por v. Nós concluímos que estas duas coisas aqui são iguais. E, portanto, fica provado que, de facto, é indiferente fazer v, produto escalar por w, ou fazer w, produto escalar por v. Mas vamos ver uma propriedade diferente. Vamos ver que vamos ter uma propriedade distributiva do produto escalar em relação à soma. reparem, vamos tentar provar que v mais w, se multiplicarmos isto por um terceiro vetor, x, reparem que aqui é o produto escalar, isto vai ser a mesma coisa que fazer v vezes x, reparem, vezes produto escalar, mais w, produto escalar, por x. Vamos ver que isto é igual. Este vai ser o desafio. Vamos tentar provar esta igualdade. Reparem que este tipo de coisa é verdade, quando aqui temos um produto normal e quando aqui temos uma soma normal. Reparem que agora temos aqui vetores, portanto, isto não é uma soma normal, é uma soma de vetores, e, além disso, isto aqui é o produto escalar. Queremos ver que esta propriedade, que é tão, digamos, tão familiar para nós, quando nós estamos a trabalhar com números reais, queremos ver que ela ainda é verdadeira quando nós estamos a trabalhar com vetores. Então, vamos começar por definir aqui um terceiro vetor, o vetor x. O vetor x vai ter coordenadas x1, x2, x3. Temos de considerar três coordenadas, porque antes estávamos a trabalhar também com três coordenadas. E agora vamos ver quanto é que vale aqui v mais w e depois produto escalar com x. Então, vamos começar aqui com esta parte. Reparem, quanto é que dá a soma de dois vetores? A soma de dois vetores dá um vetor e as coordenadas deste vetor, do vetor soma, vão ser quanto? Vão ser v1 mais w1, reparem a primeira coordenada deste mais a primeira coordenada deste, depois a segunda coordenada vai ser v2 mais w2 e a terceira coordenada vai ser v3 mais w3. E agora vamos fazer o produto escalar com o vetor de coordenadas x1, x2, x3. E quanto é que isto dá? Reparem, agora aqui estamos a fazer um produto interno. Esqueci-me de colocar aqui esta bolinha porque no produto interno nós temos esta notação especial. E, portanto, o produto interno de dois vetores vai ser o quê? Vai ser o número real. E como é que este número real é construído? Vai ser a primeira coordenada deste vezes a primeira coordenada deste, mais a segunda coordenada deste vezes a segunda coordenada deste e por aí adiante. Ou seja, vai ficar v1 mais w1, isto vezes x1, mais v2 mais w2 vezes x2, mais v3 mais w3 vezes x3. E agora? Agora reparem que podemos fazer uma coisa que já é bem conhecida de nós, que é fazer a propriedade distributiva. E agora vocês podiam perguntar, então, mas podemos fazer a propriedade distributiva aqui, não podemos fazer aqui, não sabemos se é possível fazer aqui? Sim, porque reparem que aqui tínhamos vetores, aqui temos números reais. Tanto o v1 como o w1 como o x1 são números reais, são as coordenadas destes vetores. Então, aqui já podemos aplicar a propriedade distributiva que nos é tão familiar. Então, fica v1 vezes x1, v1 vezes x1, mais w1 vezes x1, mais v2 vezes x2, mais w2 vezes x2, mais v3 vezes x3, mais w3 vezes x3. E já está. Chegamos à conclusão que esta expressão aqui é igual a tudo isto. Vamos ver o que é que acontece aqui com a expressão do lado direito e vamos ver se dá exatamente a mesma coisa. Reparem. Então, aqui deste lado temos v, produto interno com x, mais w, produto interno, ou produto escalar, com x. E quanto é que isto dá? Vão ser as coordenadas deste, multiplicadas pelas coordenadas deste, e depois tudo somado. Ou seja, vai ser v1 vezes x1, mais v2 vezes x2, mais v3 vezes x3. Podemos até pôr aqui um parênteses para evidenciar que aqui está este primeiro produto. Mas vamos deixar assim. E agora somamos com este produto escalar, que vai dar quanto? Vão ser as coordenadas deste vezes as coordenadas deste. Vai ser v1 vezes x1, mais v2 vezes x2, mais v3 vezes x3. E agora reparem. Esta parcela aqui, v1x1, está aqui. A parcela v2x2 está aqui. Esta parcela v3x3 está aqui. Esta parcela está aqui. E esta v2x2 está aqui. E finalmente esta está aqui. Estas duas coisas, isto aqui, é igual a isto. Estas duas coisas aqui são iguais. E isto prova que, de facto, esta expressão aqui é exatamente igual a esta. E prova que esta igualdade aqui é verdadeira, que era exatamente o que nós estávamos a tentar provar. O que nós estamos a fazer aqui é, de facto, provar este tipo de propriedades a partir de propriedades mais elementares. Coisas que nós temos a certeza que são verdade. Nós podíamos até ter provado que a soma de dois vetores também era comodativa. Ou também podíamos ter provado que quando nós multiplicamos um vetor por um escalar, temos também uma propriedade deste género, uma propriedade distributiva. Isto é o tipo de coisas que, muitas vezes, aparece nos exercícios. Aparece nos exercícios para os alunos provarem que é verdade. Portanto, é bom nós estarmos familiarizados com este tipo de técnicas, com a forma de provar este tipo de coisas. E, em geral, isto faz-se desta forma. Consideramos vetores genéricos e provamos que, de facto, estas duas coisas são iguais. Mas vamos fazer mais uma propriedade. Vamos ver que temos uma propriedade associativa. Ou seja, vamos supor que nós temos um certo número, um certo escalar, a multiplicar por um vetor. Ok? E agora, imaginem que, isto aqui, reparem que este produto aqui vai ser um vetor, imaginem que nós fazemos um produto escalar com um terceiro, que é o vetor W. E agora, vamos ver que isto tem a propriedade associativa. Ou seja, vamos ver que multiplicar o C por V e depois fazer o produto escalar pelo W é a mesma coisa que fazer o V, produto escalar pelo W, e depois multiplicar pelo C. Reparem que é a mesma coisa de fazer C vezes V, produto escalar, por W. É curioso, porque aqui temos um escalar multiplicado por um vetor, e, portanto, trata-se de multiplicar o número real por um vetor, enquanto que aqui, reparem, que este produto, aqui neste sítio, vai ser o produto número real por um número real. Porque o produto escalar de dois vetores é também um número real. E a questão é, será que esta igualdade aqui é verdadeira? Então, vamos fazer algo semelhante àquilo que fizemos antes. Vamos considerar, então, aqui o que está aqui do lado esquerdo desta igualdade. Vamos considerar C multiplicado por V e depois vamos fazer o produto escalar com W. Vamos ver quanto é que isto está. Reparem que vamos supor que V tem coordenadas V1, V2, V3. Então, C vezes V vai ser um vetor de coordenadas C vezes V1. Reparem que isto vai ser um vetor. C vezes V2, C vezes V3. Estas vão ser as coordenadas do vetor C vezes V. Agora, reparem, vamos fazer o produto escalar com W, com o vetor de coordenadas W1, W2, W3. E agora vamos ver quanto é que isto dá. reparem que o produto escalar agora vai ser este vezes este mais este vezes este e por aí adiante. Isto vai dar C vezes V1, W1 mais C V2, este vezes este W2 mais C V3, W3. Isto aqui é exatamente o que dá o que está aqui do lado esquerdo desta igualdade. Agora vamos ver o que é que está do lado direito. Do lado direito está C vezes V, produto escalar com W. Ou seja, reparem que nós estamos no fundo a respeitar aqui estes parênteses. Desta vez, vamos fazer primeiro o produto escalar e depois é que vamos multiplicar por C. Aqui fizemos ao contrário. Aqui multiplicamos o V por C e depois é que fizemos o produto escalar. Reparem que vai ser uma conta diferente. Então, isto vai dar quanto? Vai dar, reparem, C. Agora vamos pôr aqui um parênteses porque agora vai ficar produto escalar de V com W. Produto escalar de V com W vai ser a primeira coordenada do V vezes a primeira coordenada do W somado com a segunda coordenada do V vezes a segunda coordenada do W por aí adiante. Ou seja, vai ser V1, W1 mais V2, W2 mais V3, W3. E reparem que agora podemos aplicar aqui uma propriedade distributiva e não é a propriedade distributiva de há pouco dos vetores. É a propriedade distributiva usual porque reparem que isto aqui é um número real. É o produto de duas das coordenadas do V e do W e isto aqui também é um número real. Portanto, estamos a aplicar aqui a propriedade distributiva normal. Fica C vezes V1 W1 mais C V2 W2 mais C vezes V3 W3. E se nós virmos com atenção o que está aqui é exatamente o mesmo que está aqui. Estas duas coisas são iguais. E portanto, chegamos à conclusão que o que estava aqui do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Chegamos à conclusão que de facto esta igualdade é verdadeira e portanto existe aqui uma propriedade associativa aqui quando nós multiplicamos por um escalar um certo vetor e depois fazemos um produto interno. E pronto, este são o tipo de propriedades que muitas vezes aparecem nos livros como exercício porque é o tipo de coisa que muitas vezes os autores dos livros não querem ocupar espaço nos livros com este tipo de prova e portanto deixam isto para os alunos fazerem como exercício. E muitas vezes também quando nós olhamos para isto das primeiras vezes não percebemos bem o que é necessário fazer porque muitas vezes isto parece-nos às vezes óbvio outras vezes parece-nos demasiado abstrato para provar muitas vezes pensamos ok, se eu já conheço esta propriedade antes porquê que eu tenho provado de novo? Bom, e a resposta é que aqui estamos a fazer este tipo de propriedades para objetos matemáticos diferentes e portanto é necessário provar é necessário confirmar que de facto estas propriedades são verdadeiras. E pronto, espero que tenham gostado e que tenha sido útil a demonstração destas três propriedades aqui de operações com vetores. tchau, tchau. Tchau, tchau.